Não sei se você consegue ver, esse aqui é o OPCOM Esse aqui Dois cliques Diagnóstico Zafira 2005 Zafira A Body Central Lock Mas se você notar, se eu entrar aqui, ele não vai conectar porque não está ligado A nenhum carro Mas ele faz alarme Faz travas Tematização Nível de faróis Arrefecimento, painel, airbag, mobilizador e isso tudo só no sistema de carroceria Carroceria que seria o body, né? Chassis Ele entra no controle de estabilidade, direção elétrica e ABS É claro isso quando o carro for equipado Esse é o sistema de entretenimento, que é o display do painel, onde mostra as estações, rádios, A disqueteira, o sistema de transmissão é a transmissão do carro, quando é automática Engine que seria o motor, todos os tipos de motor, como sistemas de injeção Então, esse é o MULTEC, o MULTEC 155, que provavelmente deve ser o seu E esse aqui é o Car Identification, ele baixa o número de chassis e os módulos que equipam o carro Esse é o Opcom, você nota que ele funciona para carro até 2009 A partir disso, você tem que usar o TEC 2 E é isso aí